No placar 7 para os homens, 9 para as mulheres, as mulheres estão ganhando E as mulheres estão ganhando, escolham o número a favor de 1 a 25 Número 7 Número 7 valendo um ponto de quem é a faixa oculta Malumada? Um olho Malumada? Não, não é Malumada, é Número os homens, por favor, podem escolher Número a vontade Número 11 Número 11 valendo um ponto de quem é a faixa oculta Sidney Magal? Quem? Sidney Magal? O cantor? É Acorda na raiva do trovão? Isso Acertou, ponto para os homens É o Magal, ponto para os homens, ponto Os homens conquistam mais um pouco e ficam com o 8 As mulheres 9 Olha lá o Magal, olha lá Pronto, dá consequência ao Magal hoje Os homens conquistam mais um pouco e ficam com os homens